Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Ai, 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 meu Deus do céu. Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio de Minecraft ADR. Mais um episódio. E pessoal, este é o episódio onde eu mais vos vou pedir o vosso apoio. Porquê? Porque eu estou quase para desistir da série. E se vocês querem que eu não desista da série, eu preciso que vocês me ajudem, comentem muito, deixem muitos likes. Eu estou muito triste, pessoal. Eu estou muito triste. E eu vou vos explicar porquê. É o seguinte, vocês viram no título que eu vou fazer algo à casa do Rezende. Sim. Eu li os vossos comentários todos. Muita gente disse-me para eu entrar em guerra e explodir a casa do Rezende toda. Muita gente disse-me para eu ficar quieto. Muita gente disse-me para eu ir lá e fazer exatamente aquilo que ele fez comigo. Explodir uma partezinha e deixar algumas indústrias ou TNTs. Esse tipo de coisas. Outras pessoas disseram-me também que... O Rezende explodiu a minha casa a pensar que era a casa do Sr. Pedro. Tudo bem, até aí. A cena é... O problema aqui é... Porquê destruir casas? Porquê? Mas pronto. Tudo bem. Eu compreendo que ele se tenha enganado na casa. Que ele queria destruir a casa do Pedro porque eles têm a sua briga. Que eu não faço parte. Nem tenho nada a ver. Então... Tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo bem. E eu estou a pedir o vosso like pessoal. O vosso apoio. Que é fundamental para que vocês também continuem a receber sempre todos os vídeos na vossa box. Se vocês sempre deixarem o vosso like e comentarem. Isso vai fazer com que os vídeos todos sempre parem na box e etc. E se tu és novo no canal, inscreve-te e ativa o sininho como tu já viste no início do vídeo. E eu estou-vos a pedir explicitamente o vosso like neste vídeo. Para atingirmos, sei lá, uma meta de 30 mil likes. Que seria a maior meta que alguma vez foi atingida em algum vídeo de Minecraft aqui do canal. Porque o máximo que já atingimos foi no vídeo do Lucky Pixelmon que teve quase 27 mil likes. E eu gostava de que... Gostava de sentir a vossa força neste vídeo. Eu estou muito triste. E eu vou-vos mostrar porque é que eu estou triste. Eu tenho aqui umas placas a dizer. Casio, não desiste. Vamos montar a vila sim, em paz. Eu te ajudo. Mão. Ok. Obrigado, Mão. Obrigado. Só que eu continuo sem saber se eu vou desistir da série ou não. E eu vou-vos explicar porquê. Primeiro, eu tenho uma Mantis dentro da minha casa. Porquê que eu tenho uma Mantis dentro da minha casa? E ainda tenho aqui a Industrial TNT. Tá? Deixa-me ver só uma coisa. Ok. Desapareceu-me daqui um das coisas. Não sei onde é que foi parar o Avançador Processing Upgrade. Solis, isto faz-se rápido. Eu tenho muito item por aqui. Estou cheio de coisas. Eu andei a tentar organizar um pouco os baús. Mas está uma desorganização na mesma. Está completamente desorganizado na mesma. Mas não tem problema. As coisas mais importantes, na minha opinião, tipo, que me salvam a vida, estão aqui dentro. Né? Tudo aquilo que eu preciso realmente, eu tenho minimamente algumas coisas aqui dentro. Voltando ao assunto. Ainda bem. Tudo bem. Tudo tranquilo. Temos um problema. Outro problema. Como se não bastasse todos os problemas que já houveram. O Razen vir cá e pôr TNTs e explodir uma casa e pôr-me em do céu TNTs que não dá para tirar de lado nenhum. E eu ter que matar esta Mantis agora. Já a matei. O outro problema é o seguinte, pessoal. Esta parte da casa está explodida. Até aí eu já sabia. Tudo bem. Eu ia arranjar uma forma de arranjá-la. Pegar no meu quarto. Reconstruí-la como se nada tivesse acontecido. Alguém veio cá e tirou umas obsidians. Não sei por alma de quem é que tinham que tirar as obsidians que estão ali. Mais uma vez, até aí tudo bem. São só obsidians. Eu volto a pôr. O que acontece? Acontece que eu, dentro desta sala, e vocês já podem ver no minimap, né? Eu, dentro desta sala, eu tinha as minhas árvores. E tinha três em do céu TNTs ainda que o Razen deixou lá. O que é que acontece? Eu tinha-vos perguntado se vocês queriam que o Poker viesse cá morar à vila, porque supostamente o Poker estava mudado e não sei o que, não sei o que mais. E vocês queriam que eu desse uma oportunidade ao Poker e tudo bem. Sim, eu dou-lhe uma oportunidade, não tenho problemas, até porque eu quero que toda a gente se junte e façamos uma vila bem bonita, todos juntos, como o grupo que somos. Só que o Poker tem a mania de mexer nas coisas que não são dele. E eu odeio. Entrou na minha casa, muito provavelmente foi ele que levou as minhas obsidians, né? Do portal. E explodiu-me as minhas árvores. Ele ativou a porcaria das indústrias do TNTs e explodiu-me as árvores. Eu estou muito triste porque... Porquê mexer na coisa dos outros? Para quê? Para quê? São TNTs que estão aí, não mexe, não. Mexe, o dono da casa mexe. Para quê mexer na coisa dos outros e destruir a vila e a casa dos outros? Bom. O que vale é que pelo menos, pelo menos, só sofreu uma árvore e o resto é tudo blocos que eu tenho para substituir. Eu consigo reconstruir isto muito fácil e consigo pôr essa árvore a funcionar muito facilmente porque eu ainda tenho aqui muitas outras coisas, muitas árvores. E também é só partir aquela um pouquinho, tirar um bloco e pô-la aqui que ela volta a crescer e esta cresce e está tudo bem em ordem. Vamos tirar estes blocos daqui, já agora. Ok. Mano, pelo amor de Deus, tem sempre que mexer nas coisas que não são dos outros, é sempre a mesma coisa. O Poké arrebentou a minha casa também, mas eu perdoo tanto o Resende como o Poké. Mas o Resende eu vou fazer uma coisa na casa dele e vocês vão ver em vídeo. Eu vou lá, eu tenho o ponto dele, esta é a casa do Poké, eu tenho o ponto dele marcado aqui, que é SF, é a casa do Resende. Eu vou lá, eu vou lá à casa dele porque eu tenho que ir lá e vocês já vão depois saber porquê. Deixem-me só pôr aqui estas tochas, os Crack and Reppelants, porque eu não quero a porcaria dos animais a virem cá chatear-me. Olhem esse buraco, estão a ver? Esse buraco aí não foi feito com explosão, isso eu tenho a certeza. Esse buraco foi feito à mão. Mas para que fazer esse buraco? Para que mexer na coisa dos outros? Para que? Para que? Qual é o sentido? Qual é o motivo? Qual é? Qual é? Qual é? Só, qual é? Mas pronto, tudo bem. Pronto, já foi. Já passou, já acabou. Aquilo que eu tenho que fazer agora é só reconstruir essa porcaria, pôr tudo em ordem e fazer isso tudo off-camera, tá? Eu vou pegar aqui em alguns blocos. Deixa-me ver se eu tenho aqui. Se não me roubaram também os blocos, né? Eu tenho um balde por aqui, está aqui o meu balde. Pronto. Porquê que eu peguei no balde? Eu já vos mostro porquê que eu peguei no balde. Deixem-me pegar aqui no quarto. Deixem-me pegarem bastante pedra lisa, porque eu vou precisar bastante pedra lisa. Deixem-me pegar aqui. Onde é que está a pedra lisa? Eu tenho muita pedra lisa por aqui. Ok, está aqui muita pedra lisa. Eu vou preencher tudo com pedra lisa novamente. Como se nada tivesse acontecido, tá? Vamos lá. Rapidamente vamos reconstruir aquela sala antes de irmos à casa do resente. Porque eu quero que vocês vejam que, tipo, pronto. Houve destruição, mas não é para tanto, tá? Então, muito obrigado a todos aqueles que estão a apoiar. Muito obrigado a todos aqueles que me estão a defender. Vocês sabem que eu não seria capaz de estar a atacar ninguém. Até porque não quero destruir as casas dos outros. Porque eu sei que dá trabalho construir a casa dos outros. E eu não quero estar a estragar as coisas dos outros quando sei que dá trabalho, tá? Então, aquilo que eu decidi foi. Eu vou fazer sim uma coisa na casa do resente. E vocês já vão ver, tá? Mas esperem só um bocadinho. E eu decidi que vou perdoar esta situação ao Poké. Porque ele não sabia, tá? Ele não sabia que essas TNTs explodiam dessa forma. Então, tudo bem. Ok? Tudo bem até aí. Vamos lá. Deixar isto tudo em ordem. Outra vez como se nada tivesse acontecido. Deixamos assim. Tampamos esta parede. Eu depois vou ter que partir estes blocos na mesma e vou. Portanto, tudo bem. Deixa-me ver. Vamos pôr aqui a parede como se nada tivesse acontecido, tá? Não aconteceu nada. Está tudo em ordem. É só repor os blocos. E está tudo em ordem. Está bom, Poké? Está bom. Porque o Poké veio-me falar no WhatsApp que tinha feito bosta na minha casa e que foi sem querer, que ele não sabia que as TNTs explodiam assim, que essas não eram TNTs normais e não sei o quê. E pediu-me um boete de desculpa e que não voltava a mexer nas minhas coisas. E não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, tudo bem. Não tem problema. Acontece. São coisas que acontecem e eu perdoo, tá? Desde que não volte a acontecer, está tudo bem. Tá? Eu quero muito construir a minha casinha tranquilamente. Eu quero muito poder interagir bastante com vocês, ter uma construção que vocês me ajudem a construí-la. Que vocês decidam como é que é, tá? Não quero algo que, tipo, seja destruído por outras pessoas bem à toa. Estão a entender? Espera aí que estes blocos não são aqui. Vamos tirá-los daqui e vamos pôr aqui o quartzo. Ok. Este bloco também não é aqui. Vamos tirá-lo daqui. E aqui pôrmos uma terra. Pronto. Vamos lá só pôr aqui mais pedra. Aqui assim. Temos que pôr a pedra também por aqui. Temos que pôr... Oh, esta pedra aqui está errada. E esta pedra ali também está errada. Vamos pôr ali quartzo. Ok. Pronto. Por quê? Porque eu gosto que este chão seja de quartzo. Então temos que repor o quartzo como estava. Espera aí. Deixa-me pôr então aqui o quartzo. O quartzo tem que ir ali e tem que ir ali. Assim e assim. Pronto. Tudo reposto, eu acho. Eu já vou pegar nesses blocos todos para ter a certeza de que está tudo reposto. Está tudo em ordem como se nada tivesse acontecido na nossa salinha. Pronto. Tudo bem. Vamos pôr outra vez os Kraken Reppelands. Temos três blocos aqui deste lado. Vamos pôr três blocos deste lado. Um, dois, três. Pessoal. E é assim. Se este vídeo vocês quiserem que eu continue com a série e este vídeo bater os 30 mil likes, eu estou a pensar em trazer mais um especial. Só que desta vez não de uma hora. Mas sim de duas horas de Minecraft ADR. A construir muito. A começar com as máquinas. A matar o The King. Sei lá. A fazer várias coisas. Então, digam-me nos comentários se vocês gostariam de ver um episódio especial de duas horas de Minecraft ADR. Digam-me dicas de como é que eu posso construir a casa. Eu já estou aqui a deixar tudo praticamente pronto. O teto também sofreu aqui, pelo que estou a ver. Deixa-me tapá-lo. Pronto. Não aconteceu nada à sala. Está como se nada tivesse acontecido. Está bom? Ok. Deixa-me só partir então esta árvore daqui. Pronto. Ok. Pega no bloco, filha da mãe. Não quero estas maçãs para nada. Na verdade quero as maçãs. Não quero isto. Pronto. Pegando as maçãs. Ok. Tudo bem. Vamos lá então pegar aqui na nossa árvore. Na nossa Duplicator Tree. E vamos voltar a pô-la aqui. Tá? E vamos então pegar aqui nestes blocos. Tranquilamente. Para ter a certeza de que o chão está tudo em ordem. Né? Que temos que ter a certeza que o chão está tudo em ordem. E também para guardar estes blocos. Caso venham cá e façam um bosta outra vez. Porque não sei porque eu estou a sentir que em breve vão voltar a fazer bosta. Não sei porquê. Eu estou a sentir isso. Ok. Pronto. Já está. Partimos. Tudo em ordem. Vamos pôr aqui mais um urânio em bloco. Não aconteceu nada. Está tudo em ordem. Pomos aqui uma Kraken 2. Uma Kraken coisinha ali. Tudo bem. Vamos pôr mais uma aqui também para iluminar. Já que aqui devia ter iluminação. Ok. E ali temos então a iluminação. E nós temos a iluminação ali. E falta uma iluminação aqui em cima. Pronto. Tudo bem. Os blocos já começaram a duplicar ali. E precisamos agora de espaço para os nossos blocos de titânio. Vamos lá então trocar esta Rotten Flash. Pronto. Afinal não precisei de tanta coisa. Ok. Precisamos de mais um bloco de quartzo aqui. Pronto. Estão a ver? Aqui precisamos de mais outro bloco de quartzo. Isto foi bastante rebentado. Houve bastante explosão aqui. Foi complicada a situação. Mas nada que não se resolva. Vocês já viram. A sala está completa. Já. Tranquilo. E a parte lá que o Residente explodiu. Também dá para recuperar. Agora. Temos um problema. Temos um problema que ao fim e ao cabo não é um problema. Porquê? Porque eu já vos vou explicar. Foram vocês próprios que me ajudaram nisso. E muito obrigado. E é assim que vocês ficam a saber. Que eu leio bastante os comentários. Todos os vossos comentários eu leio. Nós estamos a ter por volta de 5 mil a 10 mil comentários. Nos vídeos. Está uma coisa insana. Está uma coisa impressionante. Que nunca pensei que fosse acontecer. Mas está mesmo a acontecer. Muito obrigado mesmo pelo feedback que vocês estão a dar. E eu leio todos os comentários. Ou pelo menos quase todos. Que eu tento ao máximo ler todos. E vocês deram uma dica muito interessante. A Induscel TNT. E eu fui testar isso fora do jogo. Fora daqui do mapa. Testei isso em uma construção que eu tenho neste mesmo modpack. Experimentei construir uma coisa qualquer em outro lugar. Para ver se dava. Num mapa single player. E deu certo. Deu certo. Está? Eu já vos vou explicar o que é que é. Deixem-me só guardar isto aqui. Tudo em ordem. Tudo bem guardado. Ainda me sobraram aqui estes blocos. Deixem-me tirar estes dois... Estas duas papitas de titânio. E estas duas papitas de urânio. Não as quero aqui. Esta atitude de Jester também não vale a pena tê-lo ali. E estes Creeper Reppelin também não vale a pena estar ali dentro. Acho que há coisas mais importantes para eu guardar aqui. Portanto, está tudo bem. Ok. Vamos lá então abrir este baú. Vamos guardar estas coisas aqui. Já não tenho mais espaço aqui. Aqui já não tenho mais espaço. E aqui também já não tenho mais espaço. Filha da mãe! Não tenho espaço em lado nenhum também. Caraças! Espera, deixa eu ver. Oh, filha da mãe! Todos os baús ocupados, meu. Nossa Senhora! Me deu uma mão! Ok. Pronto, já está. O que acontece? Esta industrial TNT foi colocada aqui mesmo para eu arrebentar com a minha casa. Para eu arrebentar pelo menos com os meus materiais, né? Só que... Graças a vocês. Graças a Deus. Que vocês se lembraram de me querer ajudar em relação a isso. Vocês deram-me uma dica muito boa. E essa dica é a seguinte. Se eu puser água em cima... Mano, estás a brincar com a minha cara ou o que? Porque estás a querer lutar contra um homem de Royal. Se eu pegar em água... Tá. Sai daqui. Mete embora. Se eu pegar em água e puser em cima da TNT... E depois ativar a TNT... Não vai acontecer nada. Pelo menos, supostamente, não vai acontecer nada porque eu testei e não aconteceu nada. E como é a única forma que eu tenho... Eu tinha pensado em abrir um buraco gigantesco lá para o fundo do Void. Lá para baixo. Para eu poder ativar a TNT e ela cair e explodir lá embaixo e não acontecia nada. Eu pensei nisso. Mas vocês deram uma ideia da água. E esta ideia da água é boa. Porque eu agora ponho a água. A água espalha. Tudo bem até aí. Deixa eu ver. Ela tem espaço para estar completamente coberta de água. Está completamente coberta. E agora que seja o que Deus quiser. Vai ter de ser. 3, 2, 1... Vamos ativar a nossa Indústria LTNT. Foi ativado. Que não aconteça nada. Eu não quero ver. Não aconteceu nada. Boa. A Indústria LTNT não fez absolutamente nada. Muito, muito obrigado pessoal. Pelo vosso apoio. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado pela ajuda. E pelas dicas que vocês dão diariamente em todos os vídeos de Minecraft ADR. E não só, mano. E não só. Obrigado, mano. Obrigado porque eu não sabia disto. Eu não sabia disto. Eu testei em single player e funcionou. E agora testei aqui. E deu. Consegui tirar esta TNT daqui que não me explodiu os meus baús. Graças a Deus. Vamos pegar então nas nossas coisas. Onde é que estão as placas? Temos aqui umas placas. Eu vou levar estas placas. E vou levar a minha TNT toda. Porquê? Porque sim. Vou levar a TNT. E vocês vão ficar a saber o que é que eu vou fazer na casa do Resende. Em breve. Sai daqui. Porque eu vou até lá. Eu vou até lá agora. Eu não sei se essa é a casa mesmo do Resende. Ou se ele me mentiu e essa não era a casa dele. Porque eu reparei que é um castelo que está perto da casa dele. Eu não sei se esse castelo foi construído por ele. Ou se esse castelo já estava aí. Eu não tenho a certeza. Mas. Mesmo assim. Eu vou até lá. E quando eu estiver lá. Eu volto. Pronto, pessoal. Eu já estou aqui a chegar à casa do Resende. Tá? E agora vamos começar com a nossa brincadeira. Muitos vocês disseram para eu explodir e começar uma guerra animal na casa do Resende. Porque ele enganou-se na casa. Mas não interessa. Ele destruiu a tua casa. Não sei o quê. Vocês podem reparar que tem um castelo gigantesco ali em frente. Eu não sei se esse castelo foi construído por ele. Ou se esse castelo já estava. Porquê? Porque tem ali uma torre. E tem também uma village para aquele lado. Tá? E tem algumas coisas. Está ali uma village. Está ali uma torre. E tem ali um castelo. Que eu não tenho a certeza se esse castelo foi construído mesmo por ele. Ou não. Por ele. Ou pelo irmão dele. Que é o Gamer Mestre. O João. Não tenho a certeza. Mas eu sei que esta aqui é a casa dele. Pelo menos. Eu sei que eles têm alguma coisa aqui. Bem-vindo. Viajante. Tá? Vamos entrar. E a casa do... What the fuck? A casa do Residente foi destruída também? Ou peraí. Ou ele... Ou destruíram-lhe a casa. E depois ele destruiu a minha. E ele ainda não reparou a casa. Pode ser isso. Pode ser isso. Eia meu. Eu não quero que ele fique achar agora que sou eu. Que fui eu que fiz isto. Eu não quero que ele fique achar que fui eu que fiz isto. Mas eu sei que ele tem aqui alguma coisa. Alguma construção lá para baixo. Com muitas máquinas. Ou alguma coisa assim de gênero. Eu sei. Eu sei disso. Agora estou com medo de deixar a mensagem. Pessoal. O que eu ia fazer era o seguinte. Eu não ia destruir a casa dele. Não quero. Porque eu não quero entrar em guerras. Eu não vim para esta série para estar em guerras. Tá? Eu simplesmente queria divertir-me. Com o pessoal todo. E arranjar maneira de... Sei lá. De termos uma vila todos juntos e não sei o quê. Tá? O que é que acontece? Pelos vistos. Alguém explodiu mesmo a casa dele. Agora quem foi eu não sei. Tá? Mas... Eu não sei se ele já reparou a casa. E depois já explodiram outra vez. Ou ele ainda não reparou a casa. Não sei. Mas aquilo que eu ia fazer aqui na casa dele é o seguinte. É só isto. Olá Rezende. Olá Rezende. Rezende. Tu... Explodiste. Explodiste. A minha casa. Sem eu ter... Feito nada. Eu só peço, por favor, não destruas mais a minha casa. Porque eu não fiz nada. Ok? Pronto. Assinado. Cásio. Observações. Observações. Eu não sei porque a tua... Vou meter só o PQ. Porque a tua casa está assim explodida. O que eu sei é que não fui eu. Paz. Está feito. Deixei aqui a minha mensagem. Vocês podem ver que eu tenho as minhas TNTs todas. Então eu não fiz absolutamente nada. Eu não era capaz de destruir a casa de ninguém. Porque eu sei o quão trabalhoso é ter uma casa. Imaginem. Imaginem só, mano. Imaginem só. Imaginem só, mano. Que aquela casa ali foi mesmo construída pelo Rezende. Imaginem só o que é que acontecia se alguém explodisse essa casa. Mano, o quão triste seria para o Rezende ver que ele... Teve tanto trabalho a construir uma casa tão bonita como aquela. Porque aquela casa está muito bonita. E eu não sei se é dele ou não. Mas se for, está muito bonita. E se alguém explodir a casa... Imaginem o quão triste ele vai ficar. É assim que eu me sinto quando me explodem a minha casa. Entendem? E eu não quero fazer isso a ninguém. E não vou fazer. Eu prefiro ficar na minha, mesmo que me tenham explodido a minha casa. Ficar na minha e reconstruí-la do que entrar em guerra. Tá? Não quero mesmo confusão com ninguém. Está feito. Tudo tranquilo. E agora sim, eu vou-me embora para casa. Bom, pessoal. Eu já estou a acabar aqui de reconstruir tudo aquilo que foi destruído na minha casa. Ainda vai faltar uma coisinha que no caso é o teto lá em cima. Daquela parte lá em cima. Que eu ainda não acabei de... Não tem como eu construí-la agora. Eu vou reconstruí-la depois off-camera. Eu vou precisar aqui de mais pedra lisa. Ok. Pronto. Vou pegar aqui num pack. Ok. Pronto. Basicamente, eu vou ter que reconstruir ainda mais uma coisinha que falta. Mas acho que acaba por ser muito fácil, na verdade. Tipo, vocês podem ver que mesmo havendo explosões e mesmo havendo muita coisa, já está tudo reconstruído. Até porque lá está. Felizmente, eu tenho batalhado bastante para ter muitos materiais. E vocês têm visto tudo aquilo que eu tenho feito para poder ter todos os materiais que eu tenho. Eu tenho... Mano, eu mato-me a trabalhar aqui neste modpack para poder ter todos os materiais que tenho e poder reconstruir facilmente tudo aquilo que é destruído na minha casa. Graças a Deus. Está tudo reconstruído. Não aconteceu nada. Agora, simplesmente, pomos aqui Kraken Reppelants. Outra vez. Vamos pôr aqui só aqui no meio. Pomos aqui um e pomos aqui outro. Já agora. Deixa-me ver. Um, dois, três. Temos aqui um espaço. E aqui fica um, dois, três. Temos aqui um espaço. Exatamente. Pronto. Temos a nossa sala reconstruída como se ninguém tivesse destruído. E finalizamos o episódio por aqui. Só me falta construir o teto. Reconstruir o teto lá em cima que o Residente explodiu. Mas isso não tem problema. Também é mais blocos que eu também tenho por aí. É só reutilizar e voltar a pôr. E em breve eu irei buscar mais. Mas pronto, pessoal. Mano. Que explosão foi essa? Deve ter sido algum creeper, muito provavelmente. Mas pronto, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comenta o que é que vocês acharam. Eu não vou parar com a série, tá? Não vou mesmo parar com a série. Eu vou continuá-la. Até porque eu quero muito divertir-me aqui na série. E continuar a ter esta interação com vocês. E construir a casa mais bonita que alguma vez eu tenha construído no Minecraft. E eu sei que consigo com a vossa ajuda. Então, vou continuar com a série sim. Deixem-se o like. Favoritem. Comentem. Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Pelo WhatsApp também. Não se esqueçam de partilhar o canal. Pessoal, que isso ajuda bastante. Estamos a ganhar por volta de 15 mil a 20 mil inscritos diários. Às vezes até mais do que 20 mil. Então, por favor, ajudem. Vamos ver se conseguimos chegar hoje a 300 mil inscritos. Faltam por volta de 7 mil e qualquer coisa. Se não me engano. Então, só vai. E é isto, pessoal. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.